Boa noite E eu sei que todas as noites tu vem te pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração que eu sou teu Ei pai, olhando pra você me lembro bem das noites que passei e que lutei aqui Pensando estar sozinho sem ninguém por perto E eu, mesmo tão sozinho não desanimei Pois sabia que cuidarias de mim mesmo sem eu merecer Me daria sua mão Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração Do que não és teu E eu sei que todas as noites tu vem te pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração que eu sou teu Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração do que não és teu E eu sei que todas as noites tu vem te pra acalmar a minha mente Eu sei que todas as noites tu vem te pra acalmar a minha mente Eu sei que todas as noites tu vem te pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração que eu sou teu Eu sei que todas as noites tu vem te pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração que eu sou teu Eu sei que todas as noites tu vem te pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração que eu sou teu E eu sei que toda as noites tu vem te pra acalmar a minha mente Marcelo está aí